Fala galerinha, vamos dar continuidade então ao nosso assunto que a gente vem trabalhando em algumas videoaulas que é o metabolismo de carboidratos. Nessa videoaula, mais especificamente, a gente vai tentar entender então um pouquinho quais que são os destinos do piruvato, aquele produto que é originado pela via glicolítica. Vamos fazer primeiro uma refisãozinha rápida aqui sobre a glicólise, sobre a via glicolítica. Vamos lembrar que essa via, ela acontece tanto em procariotos quanto em eucariotos. Em eucariotos, ela corre no citosol da célula e é uma via metabólica de catabolismo, ou seja, de quebra da glicose. Essa rota metabólica é composta por 10 reações catalisadas por enzimas. E nessas 10 reações, a gente começa com a molécula de glicose que vai ser oxidada então e no final a gente tem como produto duas moléculas de piruvato. Relembrando, a molécula de glicose, ela é uma molécula que apresenta 6 carbonos em sua constituição. Já o piruvato, ele apresenta 3 carbonos na sua composição. Logo, a gente não tem perda de carbonos aí durante essa rota metabólica, ok? A reação de oxidação aí, ela não tem liberação de CO2 ainda no metabolismo energético, ok? A gente vai ver mais pra frente onde isso acontece. Então, ou seja, é conservado o número de carbonos. A gente tinha 6 no início numa molécula de glicose, com duas moléculas de piruvato, cada uma tem 3, a gente mantém o número de carbonos, ok? Vamos lembrar aqui que, olha, nesse esqueminha aqui, a gente percebe aqui um resumo, um geral, do que acontece na via glicolítica. A molécula de glicose sendo transformada em duas moléculas de piruvato. Essa oxidação, ela conserva parte da sua energia na formação. Pra cada molécula de glicose, eu gero duas moléculas de ATP e duas moléculas de NADH, ok? O NADH é o carreador de elétrons. Ele vai receber o elétron, dois elétrons da oxidação da molécula de glicose. Já o ATP, ele vai conservar a energia gerada, então, pela quebra das ligações, ok? Então, na via glicolítica, nessas 10 reações aqui, a gente tem como balanço geral pra cada molécula de glicose, formação de dois piruvatos, dois NADHs e dois ATPs, ok? Pois bem, em condições aeróbicas, o piruvato, ele vai continuar a sua oxidação. Ele vai ser oxidado a acetato, mais especificamente em acetil-CoA, que, olha, vamos acompanhar esse lado aqui do esquema, que, olha, o piruvato aqui em condições aeróbicas. A gente já viu já que a via glicolítica, ela pode acontecer tanto em condições aeróbicas quanto anaeróbicas. Em aeróbica, a gente chama esse processo de respiração, ok? Então, o piruvato, em uma via aeróbica, ele vai ser novamente oxidado a acetil-CoA. Esse grupo acetato aqui, ele tem dois carbonos, ou seja, nesse processo aqui, a gente tem liberação de um CO2, tá bom? E esse acetil-CoA aqui, em condições aeróbicas, ele vai ser destinado, então, pra matriz mitocondrial, onde ele vai ser completamente oxidado no ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs, ok? Então, nesse ciclo aqui, a gente tem a liberação, a formação de CO2, água, NADH e também eu tenho ATP, ok? Então, nesse ciclo aqui, eu tenho a oxidação completa de uma molécula, das moléculas de acetil-CoA que entram no processo, tá claro? Certo? Então, a partir daqui, então, o piruvato saiu do citosol, ele foi destinado pra matriz mitocondrial na forma de acetil-CoA, onde ele vai ser completamente oxidado no ciclo de Krebs, a gente vai ter uma aula mais específica pra isso, tá bom? Então, nesse ciclo aqui, a gente tem a oxidação completa, formando aqui mais NADH no processo. Os elétrons oriundos, então, da reoxidação das moléculas de NADH em NAD+, provenientes tanto da via glicolítica quanto do ciclo de Krebs, eles vão ser, então, direcionados pra cadeia mitocondrial transportadora de elétrons, certo? A gente também vai ter uma outra aula futura pra falar somente dessa cadeia transportadora de elétrons. Ela vai transferir os elétrons que foram provenientes da oxidação da glicose para o oxigênio. Esse oxigênio aqui vai ser o aceptor final de elétrons, formando água, ok? E esse processo de transferência de elétrons aqui na cadeia transportadora de elétrons vai gerar uma grande quantidade de energia, uma energia potencial que vai ser necessária pra síntese de uma grande quantidade de ATP, tá bom? Além desse papel gerador de energia e reciclagem das coenzimas, por quê? Porque para que o processo de via glicolítica possa continuar e também o ciclo de Krebs possa continuar, pra que ele seja um processo contínuo, é necessário que a gente reponha os estoques de NAD+, pra que ele continuamente possa estar repassando os elétrons da via glicolítica pro NAD+, pra formar NADH, certo? Então, a cadeia transportadora de elétrons, além de formar ATP, vai regenerar esse NAD+, necessário, então, pra que as vias, tanto da via glicolítica quanto do ciclo de Krebs, possam continuar acontecendo, ok? Bom, isso acontece na respiração. Já em processos onde eu tenho a anaerobiose, ou seja, na ausência de oxigênio, a gente vai ter aqui, então, um outro destino pro piruvato. O piruvato, ele pode ser, dependendo do organismo, ele pode ser convertido aqui em ácido lático, ele pode ser convertido em etanol, uma fermentação alcoólica, ok? Ambos os processos aqui, eles têm a única função pro organismo, que ele vai ser produzido, de regenerar o NAD+, certo? Vamos novamente frisar isso daqui. Pra que a via glicolítica possa acontecer, eu preciso de NAD+, pra receber elétrons, ok? Então, a via glicolítica acontece, forma-se o ácido pirúvico ou piruvato, é a mesma coisa, e eu tenho a geração de NADH. Se eu acabar com os estoques de NAD+, na minha célula, a via glicolítica é interrompida. Então, o organismo precisa de meios necessários pra repor, pra regenerar o NAD+, pra que a via glicolítica não pare, ela possa continuar. Então, as fermentações, elas não têm a função de produzir ácido lático ou etanol. A função das fermentações é regenerar esse NAD+, pra que a via glicolítica possa acontecer, pra que aquele organismo possa produzir energia, olha aqui, o ATP, de maneira rápida, ok? Vamos falar um pouquinho de cada um desses caminhos alternativos do piruvato. Vamos falar da fermentação lática, primeiramente. Nos tecidos que funcionam, então, sob condições anaeróbicas, o piruvato, então, ele é reduzido a lactato, pra regenerar o NAD+, olha aqui, essa reação aqui, então, ela é catalisada pela lactato desidrogenase, ela tem um delta G aqui, olha, negativo, ou seja, ela é espontânea, e eu tenho aqui, olha, regeneração do NAD+, certo? Essa reoxidação, ela é a principal opção empregada, então, nas células sob condições de hipóxia. Se a gente for pensar aí nos músculos esqueléticos submetidos à atividade física intensa, ou, então, em alguns tecidos aí que a gente tem um reduzido número de mitocôndrias, esse processo, então, permite que a contínua produção de ATP pela via glicolítica. O lactato formado, então, olha, esse composto aqui formado nos músculos, ele se difunde pro sangue, onde ele é transportado até o fígado, e ele é convertido em glicose pela via da gliconeogênese, tá? A gente vai ver essa via daqui a pouquinho na próxima aula, na videoaula, tá? As células que também vivem em condições desprovidas de oxigênio, elas também apresentam estratégias para a produção de energia em condições anaeróbicas, certo? Então, a gente pode citar aqui também a fermentação etanólica. A fermentação etanólica, ela vai pegar o piruvato, isso acontece muito em leveduras, em outros micro-organismos, certo? Em eucariotos aqui, a gente pode citar as leveduras, tá? Bom, o piruvato, então, ele vai ser convertido em etanol através de duas reações, em duas etapas. Na primeira, por ação da piruvato descarboxilase, a gente tem aqui, olha, a perda de um CO2, formando o acetaldeído. O acetaldeído que sofre a reação de óxido de redução. Ele vai regenerar o NAD+, certo? Olha o NAD+, sendo regenerado aqui, e eu formei o etanol. O etanol, o álcool formado aqui, ele é um subproduto desse processo. Para o organismo, ele não tem uma função específica. Essa via aqui, ela nada mais é do que, novamente frisando, um processo para regenerar o NAD+. Ok? Bom, aqui nessa figura, a gente pode perceber, então, esse ciclo aqui, olha, mais especificamente para a fermentação lática, onde, na via glicolítica, eu tenho glicose sendo transformada em duas moléculas de piruvato. Já na fermentação lática, a gente tem aqui a transformação de duas moléculas de piruvato em duas de lactato. A conexão entre esses dois processos aqui é justamente a regeneração do NAD+. Na via glicolítica, eu preciso de dois NAD+, para receber elétrons, formando dois NADHs. Na fermentação lática, onde eu tenho a conversão do piruvato em lactato, os dois NADHs que foram formados na via glicolítica são regenerados. Eles vão aqui, olha, esse processo aqui, o piruvato, ele vai receber os elétrons aqui, então, do NADH, regenerando, então, aqui, olha, o NADH vai ser oxidado para que a via glicolítica possa continuar acontecendo. Ok? O que é interessante a gente frisar? As fermentações, elas têm aí várias possibilidades de emprego aí nas indústrias, né? Na indústria de alimentos, na produção aí de diversos tipos de alimentos. Eu posso citar aqui que, olha, o piruvato, então, por um certo grupo de micro-organismos, como os propionobacterium, pode ser aqui produzido ácido propiônico, utilizado aí na maturação de queijos, né, queijos fermentados, queijos maduros, certo? Fermentação lática, utilizada aí na produção de vinagre, de queijos, de iogurte. O etanol, utilizado, então, aí para a produção de vinhos, de cerveja, de bebidas alcoólicas, de maneira geral. Uma das leveduras mais utilizadas para esse processo são as do gênero Saccharomyces, ok? Além disso, não só para bebidas, mas o processo fermentativo aqui também para a produção de pães, de massas, que tem aqui que, olha, como objetivo a liberação de CO2, para tornar aquela massa mais aerada, também acontece aqui por esse gênero de micro-organismos. Além de outros grupos aqui também, também tem como principal motivo aí, todos eles, a regeneração de NAD+, de NAD+, para que a via glicolítica possa acontecer, ok? Então aqui são vários processos, eu não vou me aprofundar em cada um deles aqui, ok? Mas eu queria deixar claro que as fermentações são processos que não são considerados respiração, certo? A respiração é um tipo de processo que eu tenho a oxidação total do meu composto energético, no caso aqui a gente está falando muito da glicose. Já nas fermentações, eu tenho aqui uma oxidação parcial, ou seja, no final do processo, eu tenho um subproduto que é formado, ou seja, a glicose não é completamente oxidada. Eu tive aqui a formação de alguns produtos, como ácido acético, o etanol, ácido lático, ácido propiônico, ok? Então eu quero que fique claro isso com vocês nessa aula de hoje. A gente vai terminar por aqui, vai ser uma aula um pouquinho mais rápida, tá bom? E na nossa próxima aula, a gente vai começar a aprofundar um pouco sobre as vias de gliconeogênese e a via das pentoses, ok? Fico aguardando vocês então no nosso próximo vídeo. Grande abraço!